O que é trato falado? Entreguei para a polícia pra abrir investigação Vem achar meu coração Que eu fico com você Que eu fico com você Dizem pro delegado Que ele tá todo arranhado Tá batendo nos compaçados Dizem pro delegado Que ele tá todo arranhado Que ele tá todo arranhado Você merece pra cadear Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece cana Mas se for presa eu pago a fiança Eu sou um trouxa que te ama Depende de você quando eu passo na rua mal Olha o viciado O trouxa que te ama Depende de você Nunca se enxerga De eu que sou culpado por te amar Desde eu curtir a beira na sua cama Vagão 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 Dizem pro delegado Vagão 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 Legenda Adriana Zanotto